Fala aí galera, beleza? Comprei a gente mais um vídeo dessa vez Bom galera, tô trazendo pra vocês aqui Um vídeo aqui de votação Informativo, um pouquinho assim Bom, vocês podem ter visto pela capa do vídeo Ou pelo título Sim galera, eu vou iniciar uma nova série Depois que eu acabar essa aqui, NEC Ok? Bom, faltam acho que 6 ou 7 episódios Pra acabar NEC Tô com muita preguiça de gravar Por dois motivos Primeiro, cada episódio dá mais ou menos meia hora É chato de gravar, ficar meia hora Comentando um vídeo Os vídeos pra gravar, no máximo 20 minutos É bom, mas o NEC demora realmente Bastante, não tem o que fazer Nem vi se não assim E se eu dividir, vai dar muito mais episódios Vai ficar gigante a série ainda Então por isso, tá até lá no play Aqui, que eu tava jogando Mas eu tô jogando offline, é muito legal o jogo Mas, caraca Tô com muita preguiça de gravar E eu também não gravei também Porque eu fui infectado por um vírus Um vírus chamado FIFA 14, galera Mano Eu viciei já Não tem o que fazer Eu viciei Mano, o jogo é sensacional, velho Ultimate Team, não, mano Pelo amor de Deus Eu até pensei em fazer vídeo Mas eu não sei se vocês vão gostar, tal Porque Eu sempre tive essa divisão De público infantil, público adulto Mas FIFA é público esporte, né Futebol Então é meio alternativo Pode ser adulto, criança, adolescente Qualquer coisa Então eu não sei se vocês vão gostar ou não Não faço a mínima ideia Se vocês gostam ou não, ok Bom, mas eu vi de votação É pra esses dois aqui É, tomei É esse aqui Temos o Lego Hobbit, ok E o Lego Marvel Super Heroes Lego Marvel Super Heroes Estrela faz Estrela faz um ano e pouco, eu acho Esse daqui Estrela faz uns dois meses Vai fazer dois meses Não, ele estrela acho que o Oito de abril, eu acho É, vai fazer dois meses ainda Então ele é bem mais recente Se eu fizer essa agora Acho que tem mais gente procurando vídeo desse Do que desse Mas eu tô mais empolgado por esse Na verdade eu quero jogar os dois Eu quero zerar os dois Eu quero platinar os dois Eu quero fazer tudo Fazer 100% Porque os jogos da Lego São sensacionais, ok galera Mas eu tô esperando pra gravar Porque se eu Eu conhecendo a história E gravar depois Eu já vou saber tudo o que tem que fazer Não vai ter aquela emoção Do que acontece no jogo, sabe Mas se eu gravar sem saber nada Tipo, é bem mais da hora Eu até pensei em gravar a série Com a minha mãe Não sei se vocês querem Porque vocês gostam muito Dos vídeos com a minha mãe Eu vejo pelo feedback E já que dá pra jogar De dois players aqui Dá pra jogar de dois players Lego sempre deu Então é só pra vocês verem A caixinha atrás Se vocês quiserem ver Então eu pensei em jogar Com a minha mãe, ok? O Lego Robert já comprei Faz um tempo Duas semanas Três semanas antes Do Lego Marvel Mas eu não anunciei pra vocês, ok? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E outra coisa, ok? Eu vou fazer um vídeo Informando sobre Disney Infinity Skylander Porque estamos com um certo problema Não tem mais o que fazer Do jogo, ok? Eles estão meio que acabando Eu vou explicar porquê Disney Infinity até tem Mas Skylander Amanhã eu acredito Que vai sair um vídeo, ok? Falando o que aconteceu Com Skylander Porque o negócio Pesou Pesou, ok? Vocês vão saber Num vídeo aí Acho que amanhã sai, beleza? Então é isso Valeu pessoal Falou E fui Tchau